Olá, começa agora mais uma edição do programa Tessituras, uma parceria entre o Laboratório de Psicologia Social e Direitos Humanos da PUC-Minas Coração Eucarístico e a PUC-TV. No programa de hoje falaremos sobre o uso das tecnologias no cotidiano. Para participar dessa conversa, eu recebo os professores Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia pela Universidade de Lancaster, e o professor Caio César de Oliveira, coordenador do curso de produção multimídia da PUC-Minas. Olá, eu gostaria de começar pelas teorias em torno aí, as teorias clássicas da tecnologia. Seria bom escutá-los um pouco assim, né? Quais são os grandes estudos da área sobre a tecnologia hoje? Eu acho que a gente pode começar com o próprio nascimento de uma reflexão mais estruturada sobre a sociedade. Efetivamente, todos os grandes, os pais da sociologia, também chamados vulgarmente os três porquinhos, o Marx, Weber e Dukenheim, eles acabam citando o papel da tecnologia como algo central para o mundo moderno. Inclusive, a gente vê, talvez um dos pontos essenciais para essa discussão é até a própria descrição do Marx, do processo de produção, dos próprios modos, dos diferentes modos de produção, onde ele vai dizer pela primeira vez que, olha, eu consigo colocar uma pessoa para trabalhar numa indústria, numa fábrica, seis horas, ela vai produzir X, eu coloco ela para trabalhar 12 horas, ela vai produzir 2X, mas eu não posso colocá-la para trabalhar 30 horas por dia, existe um limite físico, inclusive a pessoa precisa dormir, precisa se alimentar. Então, como fazer para aumentar essa produtividade? E ele coloca a organização do trabalho e a tecnologia, inclusive o maquinário como meio de expandir essa produção e como meio, inclusive, de moldar o homem, até, de certa forma, ele chegar no extremo de dizer que as máquinas se tornaram tão centrais para o processo produtivo que hoje nós temos os próprios operários, não mais que estão lá, onde a máquina serve a necessidade dos operários, mas a ideia do operário como acessório da máquina, como apêndice da máquina. Então, você tem essa ideia de tecnologia que tem um impacto social muito grande, que gera mudanças profundas, como algo que já começa a surgir desde o século XIX e que depois começa a se expandir, ainda mais porque a gente tem grande revolução da eletrônica, da microeletrônica, a vida das pessoas foi profundamente transformada por esse processo. Agora, gente, a gente tem um cotidiano onde muitas pessoas têm uma verdadeira adoração com os objetos técnicos, com os objetos tecnológicos, são aparelhos de última geração que são substituídos programaticamente e nós temos também pessoas que, olha, eu tenho dificuldade para ir ao caixa do banco, eu tenho dificuldades para usar um celular, quer dizer, a gente tem de um lado tecnofílicos e de outro tecnofóbicos. Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo mais, vindo mais para a contemporaneidade, uma mudança nisso que era da tecnologia trazendo impacto ou fazendo impacto, moldando o comportamento, moldando a sociedade. Eu acho que agora a gente começa a perceber que a sociedade molda as tecnologias. Então, tem uma fala que é muito interessante, que é da professora Lúcia Santaella, que é a de algo mais ou menos assim, a gente não deve ter medo ou receio disso que a gente está dando nome de cibercultura. Essa cultura em que estamos o tempo todo conectados, estamos nos relacionando com dispositivos interativos e com outras pessoas por meio de dispositivos interativos e os eventuais impactos disso na sociedade. A gente não tem que ter receio disso. Por quê? A cibercultura, como toda cultura, ela é fruto da sociedade que está ali vivendo e a construindo. Então, a cibercultura somos nós. Nós estamos moldando o que está acontecendo. Nós, eventualmente, vamos moldar essas máquinas ou esses aparatos. Então, a gente não tem que ficar receoso demais com relação a isso. Eles vão ser um reflexo do que a gente é. E eu acho que esse ponto de ruptura ou de separação entre aqueles que têm medo e aqueles que são amigáveis às tecnologias cada vez mais presentes no nosso cotidiano, eu acho que isso tende a sumir uma vez em que essas tecnologias vão caminhando para uma presença mais transparente e constante. Não vai ter jeito mais de você não utilizar. Então, o que vai acontecer é que quem constrói esses aparatos somos nós. Nós vamos precisar, e aí é muito interessante essa reviravolta das empresas agora sendo gerenciadas, não mais em prol única e exclusivamente da produtividade, de como ter o rendimento ótimo, o rendimento mais interessante possível para a lucratividade, é a de resolver problemas. Então, o problema de alguém que tem uma dificuldade para utilizar determinado sistema, determinado dispositivo, deve ser resolvido com uma nova versão desse dispositivo, com uma nova versão desse sistema. E aí é o pensamento em design influenciando, é o pensamento de engenheiro influenciando na gestão e em todas as áreas que vão tocar de alguma forma nisso. Vocês falaram e citaram alguns autores que são marcos teóricos, conceituais desse campo. O Negroponte, nós conversávamos antes, o Simondon, em um certo sentido, o Marx, mas também o Heidegger, mais recente. Há todo um campo de conhecimento nessa área. Vocês poderiam fazer um recorte para o nosso telespectador desse campo de estudos da tecnologia? Eu acho que talvez uma distinção interessante é fazer uma distinção entre, na verdade, três grandes campos. A história da tecnologia, a filosofia da tecnologia e a sociologia, o antropologia da tecnologia. A gente tem inicialmente ali uma tradição que, na verdade, persegue toda uma discussão sobre epistemologia, sobre o saber, sobre a relação entre saber e técnica, e com raízes muito profundas. Você já tem, desde Bacon, por exemplo, uma discussão que o conhecimento não tem que ser aquele conhecimento simplesmente voltado para a discussão filosófica e tudo mais. Ele é algo aplicado para domar a natureza. Então, vamos pensar o conhecimento aplicado. E esse conhecimento aplicado, essa técnica, essa tecnologia, que vai nos permitir ter um salto, um avanço. E é até curioso, porque ele lista uma série de tecnologias que são tecnologias que nós temos hoje em dia. Então, de certa forma, como remédios que curam doenças, até então pensadas incuráveis, tecnologias para comunicação à distância, ou seja, ele, de certa forma, antecipa várias coisas. E você tem depois toda uma discussão, apontando os prós e os contras disso, como em Marx, que ele fica entre a economia e a filosofia, a própria escola de Frankfurt, que vai trazer uma visão muito crítica a partir da visão marxista, que ele expõe, inclusive, uma questão muito importante, porque até então, por causa do iluminismo, acreditava-se que a criação de um novo tipo de conhecimento, um conhecimento científico, poderia criar uma humanidade melhor. E você tem a sociedade, até então, com o nível mais avançado de técnica, de tecnologia, que foi o nazismo, a Alemanha nazista, e ela deu no que deu. Então, eles se perguntaram, olha, se isso é o ápice da técnica e da tecnologia, que técnica e tecnologia que é essa? E realmente reabriram e começaram a questionar essa crença do iluminismo, que a tecnologia podia trazer todas as respostas. Será que você poderia fazer uma distinção para a gente entre técnica e tecnologia? Olha, existe uma distinção que está ligada à origem da mesma. Você tem a técnica como algo que surge de maneira desestruturada pelo conhecimento prático, então você tem a técnica do marceneiro, e você tem já os instrumentos técnicos do marceneiro, e você tem já a tecnologia, que é a ciência aplicada. Mais recentemente, isso foi muito questionado, porque quem diz o que é ciência e o que não é ciência? A priori. Muitos, enfim, o que era a superstição, o que era a alquimia, depois tornou-se a base da química, e pode explicar para isso para uma série de outras áreas. Mas, inicialmente, pode-se dizer que existe essa distinção, que ela, aos poucos, foi desconstruída. E aí você tem, em paralelo, a história da tecnologia, primeiro com estudos muito descritivos e, muitas vezes, com essa ideia do cientista herói, do engenheiro herói, Thomas Edison, que inventou com as mãos atadas todo o sistema elétrico, etc., até com uma perspectiva um pouco mais crítica, um pouco mais aprofundada disso. E a sociologia, a antropologia da tecnologia, que é interessante, porque você tem todo aquele volume de debate que ocorre, mas pouca gente foi lá ver como é que as pessoas realmente trabalham. E aí, no final da década de 70, eles começam a ter uma série de estudos antropológicos, primeiro na antropologia da ciência, e depois também estendendo a tecnologia com trabalhos importantíssimos, em particular do próprio Bruno Latour, mas também da Norcetina, o próprio Harry Collins, vários sociólogos, antropólogos, que foram lá acompanhar, ficar lado a lado do engenheiro, entendendo, e aí, como é que você faz as coisas? Como é que você teve essa ideia? Como é que um elemento junto ao outro? E isso realmente é uma terceira revolução muito importante. Talvez, em ordem temporal, a gente possa colocar esses três elementos. Na nossa era, nós temos mais tecnologias. E, diante disso, um grupo de pesquisa, que tem eu, o Jaqueline, professora da PUC, a Márcia Stengel, também professora da PUC, e a Nádia Laguarde, professora do FMG, decidimos pesquisar as relações amorosas dos adolescentes e a internet. Então, a ideia era ver o impacto da tecnologia numa questão muito específica, que é a questão do amor. Os adolescentes que usam a internet continuam com essa concepção de amor como o encontro da sua metade, da sua alma gêmea. Mas, nos comportamentos, eles usam a internet como forma de se aproximar, de se comunicar com as pessoas, né? E nós vimos coisas interessantes, como, por exemplo, um fenômeno, que nós até escrevemos sobre ele, que é o stalkear. As pessoas usam a internet para poder perseguir o namorado, o ex-namorado, a pessoa que pretende namorar. Você pode abrir uma página do Facebook e stalkear, né? E ver onde que a pessoa foi, com quem ela esteve. E, nessas tecnologias, nada se apaga. Mesmo a pessoa querendo apagar algo, alguém pode ter tirado uma foto e aquilo ali permanece, né? Então, a tecnologia facilita na perseguição. Então, ela também pode facilitar no ciúme. E ela pode até produzir uma certa paranoia, né? Que aí são coisas mais complicadas. Mas isso não tem a ver com a tecnologia. Tem a ver com o sujeito humano. A tecnologia só oferece mais ferramentas para isso. Que, nessa pesquisa, nós perguntamos para os adolescentes o que eles publicam ou não publicam sobre o amor, né? No que diz respeito às relações amorosas. E é muito interessante que tem dois grupos de resposta que são mais significativos. Eles publicam coisas boas, coisas felizes. E eles acham um pouco estranho as pessoas publicarem muito a sua vida privada. A primeira resposta, que eles publicam coisas felizes, isso pode gerar um problema para o stalkeador. Por quê? Vamos pensar um ex-namorado. E aí a pessoa está perseguindo. E só tem foto que a pessoa está feliz, que a pessoa está na festa, que a pessoa está curtindo. Isso dificulta o trabalho de luto, de separação daquela relação. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto